Esta edição América resumou terceira e última parte. E é com esse lindo visual que eu vou apresentar para vocês agora, Machu Picchu, a saga, explicando tudo para vocês, desde o projeto mais longo, mais caro, mais barato, mais fácil e tudinho. Vamos lá? Olha aí que lindo, cara. Eu estou em Plaza de las Armas, em Cusco. Sim, Cusco é uma cidade muito linda, um centro histórico muito importante, 300 mil habitantes aí, localizado no Vale Sagrado dos Incas, significa umbigo do mundo. E aqui há muito o que fazer. É mais um turismo de bater perna mesmo. Eu já andei aqui dois dias, muita coisa. Mas eu estou aqui mais é para explicar para vocês tudo sobre Machu Picchu, as formas de chegar em Machu Picchu, do mais caro ao mais barato, do mais rápido ao mais lento. E vamos ver como foi a minha experiência em Machu Picchu. Machu Picchu me custou 940 reais. É caro, é? Mas há muito mais caro que isso. E isso foi o meu modo econômico. Bom, para entender Machu Picchu, é interessante saber que é uma logística muito complicada, você tem que estudar muito, tem que ler blog, tem que ver vídeo do YouTube. Eu vou colocar esse mapa aí para vocês entenderem e eu vou explicando para vocês os pontos principais das cidades, né? Existem várias cidades base para Machu Picchu. Não é simplesmente você chegar, ah, eu vou pegar o carro, vou na cidade, a parte da tarde eu vou lá em Machu Picchu, volto e pego meu carro e vou embora para casa. Não, não é simples assim não. Vou explicando como que eu fiz e depois eu vou explicar no final os outros métodos que tem de se chegar lá também. Valeu? Machu Picchu é a cidade sagrada dos Incas no alto de uma montanha, certo? Temos aí o Cusco, que é mais longe, Urubamba, Solã e Tatambo, Santa Maria, Santa Tereza. Temos a hidroelétrica. Esses locais base para se chegar a Machu Picchu. Todos eles são pueblos ou pequenos demais ou grandes demais, você escolhe. Eu vou começar como que eu cheguei. Como eu estou fazendo a expedição pela América do Sul, de todos os países na Tenerife 250 e tal, né? Sozinho e tal. Eu vim de Colômbia, Equador e estou vindo de Rua Caxina, Nasca e fui direto para Olhantatambo. Atravessei as montanhas, foram dois dias estressantes de frio, gelo, chuva e foram bem canseiros para chegar em Olhantatambo. Eu cheguei em Olhantatambo às 16 horas. Já sabia que eu iria para Olhantatambo desde o início. Por quê? Porque o Cusco está lá para trás e tal. E eu queria chegar o mais próximo possível de Machu Picchu, que não fosse no Abra de Málaga, que eu vou explicar mais tarde. E ali em Olhantatambo, como eu cheguei 4 horas, estava muito frio, muita chuva. O que eu fiz? Eu não dava para prosseguir para a próxima cidade, que era lá em Santa Tereza, porque tem a Abra de Málaga. Abra de Málaga é uma montanha fascinante, cheia de curvas, zigue-zague. Você chega a 4.316 metros acima do nível do mar. Fiquei em Olhantatambo. Desci a moto, fui para um hotelzinho barato, 25 solos, que dá uns 30 reais. Guardei a moto lá e fui pensar, como é que eu vou chegar em Machu Picchu? Eu vou começar a estudar. A primeira forma, mais fácil de você saber isso, de você procurar informação sobre isso, vai nas informações turísticas de cada região. Cada sua cidade tem uma. Geralmente é na Plaza de Armas. Plaza de Armas, como eu já falei, é o ponto principal de cada cidade aqui no Peru. Toda cidade do Peru tem uma. É onde se localiza os melhores restaurantes, os melhores lugares, os turistas estão tudo ali e tal. Então eu fui buscar na informação turística lá da Olhantatambo. Uma pessoa lá que até fala português, isso já ajudou muito. O cara me deu três opções para se chegar a Machu Picchu. Primeiro, sai uma van todo dia de manhã, às 9 horas, de Olhantatambo até a hidroelétrica. Ela vai direto para lá, são 150 quilômetros mais ou menos e você paga apenas 35 soles. Beleza. A outra opção, você ir de trem. O trem que sai de Olhantatambo para... Aí o trem não vai até a hidroelétrica, ele vai já direto para Águas Calientes. Vamos lá. Águas Calientes ou Machu Picchu Pueblo é a cidade principal de Machu Picchu. Porque Machu Picchu Pueblo é a cidadezinha que está embaixo da montanha de Machu Picchu. Machu Picchu está lá em cima, que é a cidade sagrada dos Incas. E lá embaixo, Águas Calientes, que não tem opção de você chegar de carro, de moto, nada. Lá é bem isolado e você só chega lá de trem a pé ou até a hidroelétrica lá e vai a pé até Águas Calientes. Tá. Seriam essas três opções. Ir de carro até a hidroelétrica ou de moto, passando pela Águas de Málaga. Ir de trem, que é muito caro, até Águas Calientes. Ou ir a pé. Você escolhe. Existe um... Muita gente prefere ir a pé. É a trilha dos Incas, né? A minha ideia inicial era ir de Olhantatambo até Santa Tereza de moto. Lá em Santa Tereza eu ia alugar um hotel e ficar, colocar minhas coisas e bagagem lá no hotel em Santa Tereza. Pegava um táxi para hidroelétrica e depois ia caminhando até Águas Calientes. Né? Porque assim, de Olhantatambo até Santa Maria é asfalto. Beleza. De Santa Maria até Santa Tereza são 16 quilômetros de estradinha punk. É a estrada de chão. É aquela que só passa um carro por vez em muitos lugares. É muita serra. É íngreme. É perigoso. Aquela coisa toda. Aí eu fiz as contas. Eu ia gastar 60 reais para ir lá em Santa Tereza, só de gasolina, para ir e voltar. Fora que estava chovendo muito, muita... Talvez poderia pegar um gelo na pista e a Águas de Málaga é difícil de subir e atravessar. E tem a estrada de chão, aqueles 16 quilômetros. E lá em Santa Tereza eu teria que pagar outra diária de hotel para deixar a bagagem e a moto lá. E seguir... Depois pagar um táxi para ir até a hidroelétrica e depois seguir a pé para Águas Calientes. A outra opção de trem estava fora do meu orçamento, né, cara? Porque, se não me engano, era 85 dólares o trem para Águas Calientes. Não, não dá. Cortou. Aí a opção mais viável, mais inteligente e menos burra seria ir de van. Aí o que eu fiz? Nisso, lá na cidade chega mais dois amigos argentinos, o Esteban e o Luiz, de moto. Aí eu conversei com eles, mostrei o hotel para eles onde é que eu estava. E fomos nós três ficar no mesmo hotel e eu mostrei essa opção da van para eles. Eles também concordaram. Resultado, a gente conversou com a dona do hotel, deixamos as motos na garagem do hotelzinho. E reunimos toda a nossa bagagem num quarto só, pagamos 20 soles para a mulher. Então foi um lucro, tipo, me custou 7 soles o hotel em Olentatampo para a moto e para a minha bagagem. Ótimo. E a van, no outro dia, a gente já comprou o bilhete para levar até a hidroelétrica. Então foi o que nós três fizemos. Pegamos a van por 35 soles no outro dia, subimos a Abra de Málaga. Cara, muito cansativa essa Abra de Málaga. É uma serra, parece que nunca chega, cara. Lá em cima, 4.300 metros, você pede o motorista para dar uma parada, para você fazer umas fotos e tal. Ele deixa. Então foi muito louco, cara. Estar naquele ambiente ali, tudo muda, né? É muito lindo aquela região, a geografia. E depois do outro lado começa a descer sem parar, parar para em Santa Maria. Santa Maria tem ali asfalto. E aí ele vira para a esquerda e vamos pegar 16 quilômetros de estrada de chão. Pã, que ali, bicho. Santa Tereza. Muita gente desceu ali em Santa Tereza. Eu não entendo por quê. Não é um motivo para descer ali e depois pegar um táxi para hidroelétrica. Sendo que a van vai levar até a hidroelétrica direto. Mas tem muitos turistas que preferem ir a Santa Tereza para aproveitar o turismo ali de Santa Tereza. Uma cidadezinha bacana, tal. É um pueblo. Mas eu preferiria mil vezes estar em Águas Calientes. Explico logo à frente. A gente chegamos na hidroelétrica por volta de meio dia. A van, nós descemos da van. Para entrar lá, você apresenta um documento. E aí começamos a caminhar nós três. Seguindo a trilha do trem. Que também existe essa opção. Da hidroelétrica até Águas Calientes, existe uma opção de você ir de trem. São 33 dólares. Não. Ah, vale a pena explicar uma coisa. Lá em Olhantatambo, onde está sua moto, sua bagagem. Arruma uma bolsinha, uma sacola. E leva o mínimo de coisa possível para você ficar duas noites lá em Águas Calientes. Eu sou muito compacto, você sabe disso. Eu levo o mínimo de coisa possível porque eu sei que a caminhada vai ser longa. E quanto mais peso. E leva água também. Pelo menos uma água de um litro, né? Não vai levar uma de dois litros. Você vai penar muito. Você não vai beber isso no trecho. E tá. Voltando ao assunto. Fomos caminhando até Águas Calientes. Foram quase quatro horas de caminhada. Eu cheguei lá em Águas Calientes com o joelho muito doendo. Porque eu sou sedentário. Não sou acostumado com caminhada. Em Águas Calientes, que é Machu Picchu, uma linda cidade, cara. Nunca vi coisa igual. Acho que é porque não tem carro, moto, ali não pode ter nada disso. Então é muito turismo. Uma cidade que, meu Deus do céu, eu preciso voltar lá para ficar uns quatro, cinco dias lá. Só em Águas Calientes. Tanto que eu gostei de Águas Calientes. E lá em Águas Calientes existe a Plaza Central também. Você vai direto para lá e dá um jeito de comprar ali mesmo. Tem um ticket, é o boleto, para entrar em Machu Picchu no dia seguinte. Existe dois turnos, na manhã e na tarde. Tem um número limitado de pessoas lá para subir. Eu acho que, se não me engano, é quatro mil turistas por vez. E só atingindo a parte da tarde. Tá bom. A parte da tarde é melhor pelo seguinte. Tem menos nuvem, tem menos neblina que de manhã tem, né. E aí você compra lá em Águas Calientes ou já compra lá em Olanitatamo, como foi no meu caso, uma capa de chuva baratinha, que eles vendem lá aquelas capas de chuva descartáveis, leve, porque você vai precisar na caminhada entre hidrelétrica e Águas Calientes.